Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasso. Tô aqui no começo do vídeo pra pedir duas coisas importantes aqui pra vocês pra ajudar o canal. A primeira é deixar um like aí no vídeo aqui embaixo pra ajudar demais no feedback. E a segunda é se inscrever no canal que estamos com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto, rapaziada. Espero que curta o conteúdo aí e é nóis. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasso. Tô aqui no começo do vídeo só pra apresentar a vocês o Sesco Fast, mano. Patrocinador fiel aqui do canal e graças à força de vocês liberam mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom Aliasso. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALIARTS e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto galera e bora pro vídeo. Mas o Brasil vai ganhar coisa! E o fluxo! Pente, Felpera, Lucãoz e VSM, Lux e ele, o Capitão Zaywood! Grande final do... Meu amigo, grande final do Brasileirão Blast, hein, Gal? Estamos aí, né? Final do Brasileirão Blast 2022. 1x0 MBR, caramba, jotinha, velho. Infelizmente pro MBR, os fatos são os fatos, os resultados não foram aí. Não foram. Cara, eu acho que dá pra torcida do MBR aí, os comitados que nos corrijam. Mas eu acho que o MBR sem o Wood, não vou falar que se é um time melhor ou pior, mas é um time com menos resultado. 4x2, pode ser que o resultado venha hoje, né? A Copa do Brasil, ela me ensinou uma parada meio treta, Tigrão. Tipo, eu acho que isso aí, tipo, é o rolê da régua, tá ligado? Tipo, é um rolê meio foda esse negócio de sempre ficar nessa? Henrique. Eita! É um rolê meio foda, é, mas tipo, ao mesmo tempo, eu acho que você tem que ajustar as suas expectativas, tá ligado? Sim, Lucão e VSM, os dois tenores estão aí, ó, já conseguiram as 3 kills no round. Na hora do, quando plantar, ó, o Turtle vai comer, é a chance que ele tem, ó. Ué, ué. Aí, ai. Meu Deus! Olha o VSM, ele foi pra única chance que ele tinha. Cara, não fica tão distante de uma SL Challenger, saca, velho? É porque as últimas SL Challenger, os caras subiram a barra, né? É, cada dia sobe mais, né? É que também é que aqui fica, não tem Europa, né? Não tem Europa, mas assim... É, SL Challenger sempre tem os Europa. Mas é um campeonato meio que... Pude. Pelps, devolve? Nossa! Pelps, que isso? Desse é como se você tivesse ganhado um RMR, tá ligado? É como se você tivesse ganhado uma SL Challenger de Melbourne ou Valência ou uma Republic League. Gal, mais 6 pontos, hein, Tigrão? Gal, você falou, né, que você hoje em dia é main CS, mas que você ama muito o futebol, correto? Eu amo, eu amo bastante o futebol. Vamos botar um time brasiliense de futebol na Série B, por exemplo. Pô, G3X no futebol, galho. Na moral, pô, não é possível não ter um time do DF nem na Série B. Eu tô nem pedindo Série A, pô. Será, velho? Quanto será que custa pra comprar um time de Brasília, Tigrão? PSM? Ai, ai. Se você tivesse com dois de HP, põe nele, Cameraman. Põe nele, Cameraman. Põe no homem, Cameraman. Meu Deus. Dois de HP, eu tô caramba, Tigrão. Não dá, velho. Pra você ser campeão, você precisa trazer round assim, velho. Às vezes, Tigrão, mais que um round assim, velho. Games campeões aí que eu vi jogar, velho, sempre tem esse roundzinho, velho. É, o review mesmo lá que eu tava fazendo, Mi BR e SK, foi uns 3, 4 rounds assim pro Mi BR, velho. Meu Deus, que tela é essa, VSM, meu Deus. Tá limpa, né? Olha a sua tela favorita, a Crack. VSM. Ele tá pra trocar, velho. Deixou aí com 15 de HP o BR e o Zan. O Woody tá de bloco, e olha como ele vem, ó. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Prontava do chão? É. Nossa, legal. Mano, legal, né? Cara, eu preciso até, eu tô meio que... Ó, desde que... A gente briga por uma parada que é a seguinte, velho. Eu acho que desde que o Mi BR mudou o esquema do formato, porque a Blast tinha vários formatos, né? Ele tinha aquele formato mais que era palco, todo mundo jogando contra todo mundo, negócio meio espetáculo. O grupo vai chegar no final. Seria muito foda isso, né? Tipo assim, vendo a vaga e agora chego na final, né? Lucãozi, Lucãozi. Um X2, a gente já viu aí coisas especiais acontecendo e tá atrás dele ali na varanda. O J2, calma, que vai ser aqui, ó, a chance. Um highlight. Hoje não. Hoje o highlight pode ser depois. 2x3, o Bomb B é do fluxo. Tem aí Felpera e Lux. O Lux vai saindo de fininho. Felpera vai tentando gastar aí todas as balas varando. O pessoal vem pra cima, o pessoal vem pra cima. Ele faz a perfeitinha. Vai. E, 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 glocado. Meu amigo, meu amigo. Quis pegar esse rifle, ó. Ele tem 5 balas. 4 balas. Henrique Jacaré, salva! De fonte bug, não sei o que. Eu acho que deu uma machucada legal neles na Europa lá, saca? Pode ser, velho. Do Hunden, né? É. Eu. Eu acho que eles pagam esse preço aí. Eu sinto. Cara, parece que os rounds que o MBR faz tem que ser meio que na raça, né? Os rounds que o fluxo tá fazendo são rounds mais limpos. O fluxo vem pro 7x7 e a notícia não é boa, porque o MBR não tem dinheiro pro último round. Não tem dinheiro, velho. Não tem dinheiro. É 18, né? O Jota e 14, Lucãozzi e Felps. O Woody. O Woody caia. O Exit, BRNZ, o VSM é treinado também. 2x3. Estão cobrando. O Turtle ainda consegue uma kill. O Henrique põe a C4 no chão. Ele joga a pistola. Tava 0 de 0. Ele ainda não acha a pistola. Ele vai reposicionando. O cara entra. Uma bala. Dá o reload. Todo drama. É 1x1. Lucãozzi. Esse campeonato da Blast termina hoje. Aí a gente vem de Major, né? Aí tem as finais. Vem a entrada aqui. Jota e BRNZ, vai dando bom round pro IBR aqui, hein? Nossa, o Lux enfileirou o Jota e o Turtle. Só levou o Jota. O Turtle ficou vivo. Vai guardar o VSM e o Lucãozzi. Preconceito aqui. Então a gente tem, né? Só toque de jogar, velho. O Meijo. Aí ele foi tachado ali no meio. O Lux. E olha o Turtle. Vai enfileirar um. Nossa, enfileirou, mas não matou. Deixou um com 17, outro com 19, outro ficou com 28. Tem jogador aí, o Lux, que tomou a taxada inicial, mas tem dois que tomou ali, né? O sprayzão. A vantagem numérica é do time, do fluxo, mas a vida aí não tá muito boa, não. Jota 5x1, 0x1, 0x1. Agora caiu o RR. Mano, o Redondo, se o Apoca tiver on, se o VV tiver on, dá, assim. Os caras é osso. Fazer só eu e o Gal, mano. Nossa, conseguiu matar na Molotov. O Exit vai abrindo. Cai agora o Woody. Mas vai ter no YouTube aí. O time do MBR, C4, tá com o Exit. Tem que subir ao Bomb ali, plantar. Vai fazer ali o dono da bala, né? Ele vai poder viver, mano. Ele vai viver. É verdade, ele parece mesmo o Durgovic, mano. Consegue aqui o Lux. Vantagem agora pro fluxo novamente. 5x3, Turtle, Jota e o Henrique. É 11, 11, 11, 11. Será? Vem as Smokes, duas Smokes. Mas eu acho que ainda tem. Será que tem uma frestinha ali? Não tem? Vai passar pra rampa. Pelpera tá de olho. Já pulou pra base. Woody e junto com ele o Lux. Cai sem mira pela Smoke. O Henrique acertou o Lux. Vai rolando o Plante. 3x5, Atalho, 3x4, alguma plantada. Mas esse negócio tem mesmo. Se eu dei de direitei, esse negócio. Tipo, você não pode abrir um processo e você mesmo julgar o processo. Foi isso? Pra deixar o round aí, tudo igual. Caiu o tanto, mas caiu o Woody. Olha o Jacaré. Olha a agilidade. Jota consegue ajudar o Jacaré. E aí tá um x2. Ele foi pro lugar que normalmente os Goat gostam. É essa caixinha aí, ó. Henrique. Lucanze, velho. Que isso, Lucanze. Cara, ele tem impacto, né, velho? Verstappen vence em Austin após batalha com Hamilton. Vou dar uma olhada no VT dessa corrida aí. Aí. Verstappen, Hamilton, Leclerc, Pérez, Hustle. Lando Norris. Mas abandonou. Consegue que usa aí pra cima. Olha aí. 5x2. Round limpo. Quem tem que guardar agora é o VSM e o Lux, velho. Porque o dinheiro do MIBR vai ficar bom. E o dinheiro do fluxo, se eles perderem as armas, vai ficar complicado pro próximo round, velho. Vai ficar bem no limite. 11 a 12 MIBR aí, ó. Impondo um 5x2 rápido. Suficiente, né? Pra jogar o próximo round. E se perder o próximo round, ainda vai ter armado o MIBR. Agora 12, fluxo também 12. Vai passando, cara. Só fundo, né? Essa tática do fundo vai trazendo o MIBR pra mais um bom round. Não sei se o Turtle agora vai conseguir fazer essa entrada. Ele já tá em cima da caixa. O Lux tá esperando pela smoke ali. Cai o Turtle. O Jota vem, já consegue mais uma kill. Vem pra plantar 10 segundos. Nossa, ele tentou plantar na smoke. Não vai dar tempo. Vai ter que guardar. É um round pra cada lado, senhoras e senhores. O Jacarete tá ali, ó. Acaba o tempo. Eu não vi ainda a tabela, não, velho. 19 horas vai ser. O Phelps tá de olho. O Woody, que kill importante do Woody. Porque tira esse jogador, né? Tira o espaço aqui do MIBR, ó. A entrada do MIBR vai ficando um pouco difícil. O Turtle mata o Lucãozzi, que tava tentando chegar por trás na varanda. Ganha aí um tempo pro time poder avançar. A Lux leva o Turtle. O Woody. O Jota tá aí de olho. Meu amigo. Nossa senhora. O Woody, ele tem o AWP das kills importantes, né? Eles vão conversando ali no chat. É só o Jacaré. Tão vindo pra cima do Jacaré. Jacaré tá afiado. Vão pra cima do Jacaré. Vão pra cima do Jacaré. Consegue aqui o Jota. Mas o Phelps já devolve. Existe. Tentou chegar na AK. Não chega. Vai dando HS de qualquer jeito. O HS não tira muito. É de glock. 28 segundos. O Woody errou o tiro. Vai ser glocado? Não vai ser? Conseguiu matar o Henrique ainda? O Woody saiu com 3 de HP. Olha a flechizinha. Olha a flechizinha. Ué. O Jota não esperava que o Lucão ia abrir tudo, velho. Nossa. Caiu o VSM. Calma que o Bombe B pode ser do MIBR. Ainda é? Ainda não é? Tem a Molotov prontinha pra fazer. Você taca ela ali, ó. Não. Na verdade, você pega e joga ali de qualquer jeito mesmo. E reza. Tirou. Tirou bastante. Que isso? Tirou tudo ali. A Molotov. Mais ainda. Opa. Existe. Tem Existe Henrique. Caio Henrique. Existe. Existe. Pensou? Em clutch. Pensou em Lux. Tá aí. 16 Luxo. 12 MIBR. O Luxo está a uma fina. Três. Três. Tá certo, tá certo. Caralho. Caralho. Expresão deve ser o Phelps ali, né? Expresão Immortals ou não? Phelps consegue aqui o pra cima do Turtle. BRNZ já devolve. Ou pode ser o Henrique também, né? Na verdade, deve ser o Henrique ali. Jota consegue aí mais uma aqui pro time do MIBR. A entrada vem boa. O Luxo está com a sua dual bereta ali envenenada. Tentando achar espaço. É perigoso. Tem o Luxo e tem o Lucão. Esse eu fico no, tipo assim... Dá pra... Eita, eita. Pai, o Jotinha vai levando o companheiro. 3x3, Turtle, BRNZ, Exit. Aí. BRNZ. Nossa. O Turtle vai ganhando espaço. Olha o dual bereta. O Phelps está ali encurralado. Meio que dual bereta. Vai, não vai. O Plant vai saindo. O VSM. Ai. Consegue a kill. É um x1. Só que o Sob está com 3 de HP. Contra o Exit. Pensou em Clutch. Pensou em Exit. Ai. 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 Meu amigo. Meu amigo. Que isso? Atrás da cartola dele, Tigrão. Por isso, talvez, que eu achei meio magro. Tá ligado, velho? O Michael Jackson. É... E a entradinha aqui do MIBR. Voou o Breche. Opa. O quê? Meu Deus. É um x4 que virou um x1. Henrique Jacaré para salvar com 3. O Lux vai aproveitando aí a única arma. 4x4. Olha lá. O Lux está brigando. Já deu aí mais um daninho. Mas também tomou bastante dano. Está com 40 de HP. Eu tenho que jogar minhas 20, né? Não, o VSM que deletou o J. Parecia ali. Add to Channel. O Lux, 4x3. Pronto. The Add to Channel. Uma... M4 Lucãozzi. Olha, foi. Isso aí, o Lucãozzi descolou, tá? E olha aí. Com uma M4 herói, o time do Fluxo vai fazendo aí o seu segundo dano. Muda mais uns aí, pô. O que vocês gostam aí? Vai colocando o Star de Jacaré. Ele está com 100 de HP. F***. F***. Henrique. Nossa, esse do Gal é zoeira, pô. Caramba. Ah, e o Lucãozzi abriu. Adicionei o Clep também. O Lucãozzi escondidinho. Tá esperando, ó. Consegue a primeira kill. Tá me pinzado. Na hora, VSM. Que isso? Lucãozzi um VSM, velho. Que isso? Ah, é. Os dois tenores. Uma coisa do sorteio do Subzaí Tigrão. Pode, mano. Que isso? Que isso? Olha o Jacaré. Que isso, Jacaré? Calma. Que? Meu amigo. Que porra? Tigrão. Embrazou, né? NBR aí. Embrazado, pegando fogo. Em cima daquele round do Henrique lá. Desde então. Tava 3x2. Exite. Com VSM, 3 kills rápido. Pra ele. Pode voltar ainda. Pro jogo, né? Às vezes, conseguir esses... Ó. Colou. Que isso? Ai. Fazem. MT legal, né? Boa, MT aqui. Ou em Donora, tá ligado? De umas jogadas, às vezes, que são engraçadas. De umas jogadas que são meio tristes. Eles estão fazendo meio que um... Um replay meio temático, velho. Pode, porque ele é tipo compilado. Não, é... Não, é, é, é... Ah, espero que aconteça, tá ligado? Só vendo. 4x3. Ai, foi o UD. Pô, MIBR. É o mesmo rolê que tava acontecendo no primeiro mapa. Parece que os rounds que o fluxo traz é meio que, né? Na ponta dos dedos. Um rolê meio que... 4x2. 4x2. Lucanze. Ele é perigoso. Caio, Lucanze. Caio, VSM. Toca aí. E vambora aí, ó. Time do MIBR, cara. Já terminou de tomar a sopa dele, tá ligado, velho? Ele já tá... VSM, consegue aqui. O BR, já devolve. Um, dois, três. Vem, vem mais alguém. Vem mais alguém. Puxou a Glock, ó. Ele tá ali. Ele tá doidão. Ele tá doidão, tigrão. Deu reload na Glock. Ele tá doidão. E, gente, consegue aqui, caralho. O pessoal tá acelerado, né, velho? Porra. Ele tá tão na pegada, né? E aí, Pelps, consegue aqui. Pô, o MIBR tá dando uma chinelada aqui, hein? Que trabalho, vocês são todos desempregados, mano. O que vocês estão falando? Vem, vem, vem assim, vem. Cara, se ele fosse, ele não tinha defuse, né? Mas o Pelps, que deu aí o ninja defuse outro dia, eu não sei se ia dar também, o BR-Nizan. Tava ali ligeiro. Nove. Nove vira dez, né? Dez MIBR. O Kampf. Derruba um VSM, derruba o D. Deixa HE. Tirou trinta e um de HP ainda do Turtle. Faz a flashzinha, ó. Vai, empa. Podia ter roado hoje a tarde. Podia ter roado não pode, mas o Apocão não tá on, velho, pô. O Apocão não é quente, né? Tem que tá, mano. O BBB tem que tá. Isso se chama amizade, velho. Caralho, jacaré. Caramba, jacaré. Meu amigo. O jacaré é isso aí, velho. O jacaré é isso aí. Opa. O Woody errou o tiro. Pode ser o tiro full round aí, porque agora o Bombe B é do time do MIBR. No YouTube vai ter também. Tem Molotov. Vai ficar tudo bem. É até melhor que aí o que você vê no YouTube. 2x2, jacaré e exite. Olha o jacaré. Ai. Nossa. O Lux consegue aqui o exite. Tá com 86 de HP. Ele tem a sequência. Ele tem espaço, tem tempo pra jogar. Ele tem que tirar dois, um x1 aqui. Vazou, ó. Vazou. Tira o primeiro um x1. Nossa, o Lux deu uma vaciladinha. E aí agora, Woody ou Exitito. Aí. A Michelle é mais jovem. Tá chegando o dia de ir pro... Ele sabe que ele tem um espaço pra plantar, ó. Ele já sabe que ele tem, no mínimo, um espaço pra plantar. O cara não chega em 5 segundos aí, ó. Nossa, ele deu um all-in, ó. Plantar na cara. Meu amigo, o Woody deu muito espaço, velho. Aí, o Woody deu muito espaço, tigrão. Ó. Giu em cima. A segunda-feira, dia 31 do mês, vai ter muita gente com diarreia, né? Porque os três times brasileiros jogam duas vezes. Nossa, o Woody consegue duas kills. O Lux também consegue uma kill. Caio, o Woody, 2x2. Agora vai passar mal forte, hein? Lucãoz e VSM contra... Pra que futuro se você tem um... Já entregou a posição aí, gente, ó. Opa, opa. Desentregou a posição. O Exit chegou a tomar, né? Tomou um HS ali. Lavou um 7 de HP. E aí, Exit, 12x3. Lux, o 3x3. MBR12. Ele não vai nem remendar o furo, tigrão. Ele vai te devolver do mesmo jeito, a trem. Qual o Blizz, Tony, por favor. O pai do Nervo 7 na queda não passava. O mais peste super vilão Zayu, da WP, né? É. E aí vem, velho. O super-hão é brasileiro, Fallen. Pesca o Zayu na trem. Aquele meio TR contra a ligação, tá ligado? Fallen pula ali e pesca ele. O Apex, sem saber onde tá. O 1.6, que os caras vão conseguir dar uma remodelada. Derne Sun. Consegue aqui o Phelps também. 4x4. O que é isso? É difícil pra eles, tá na 2x4, praticamente. Fica já no 2x2. VSM. Pegou uma aqui, o Lux pegou outra. Vai tentando. Cai agora o Lux. Vai, cai o VSM. O NBR acha o décimo perfeito. Mano, eu não sei se ele vai tá morto, não. Quem tá falando morto, velho? Eu acho que não, velho. Henrique. Ai! Nossa, me deu um frio na barriga. Te deu um frio na barriga? Não? Não te deu um vertigo? Morte triste, velho. Caralho, velho. 14 NBR, 5 fluxo. Ó, aqui cabe um replayzinho dramático da Blast. Vamos ver se a Blast vai... Se eles tão só com carinho nesse... Opa! Nossa, aí. Caiu. O Phelps cai. Agora o Woody tentou ali na chacoalhada. Consegue aqui o VSM. VSM com pouquíssima vida. 22 de HP. O Lux consegue tá com menos ainda. O J consegue aqui o pra cima do VSM. 1,7. 1,6. Tem uma bimba dola aqui, ó. Achou a C4. E acabou. E acabou. E acabou. A força bruta aqui no VR, viu? Cara, fluxo de TR, né? Eita, já foi pela smoke. Uma, uma. Cai. O J, cai o Turtle. AC4. Desceu pro Bombe B. No Bombe B não tem ninguém do Mi BR. Bombe B é do fluxo. Um bombe B é do fluxo. Um bombe B é do fluxo. Uma só? Uma? Ainda não. Calma. Foi tiros de advertência. Foram dados ali. Pra avisar o TR de que o bicho vai pegar. Calma. E aqui acabou. De negociações e valores. Mas a minha única tristeza, Lucão, se... E que eu acabei não me envolvendo, Tigrão. Mas eu gostaria que tivesse sido diferente. Foi o rolê de... Achei poucos estandes na FanFest, velho. Eu queria... Eu tinha passado pra SL, velho. Eu queria, pô, que fosse um negócio acessível. Eu queria que tivesse estande de todo mundo na FanFest, saca? Boa noite. Uma tarde de autógrafos com P cegão. Ia ser da hora, velho. Tá, VSM cortou. Hum, vazou o pezinho. Nossa, errou o tiro útil. O Exit consegue a kill. Deu tudo errado. Vai ter que virar o VSM, tá com a C4, 20 segundos. Se ele tirar um plant já é lucro, viu? Nossa, vai ser... Plantou. E aí, Henrique. Que isso, mano. Caralho, aquele tira do Wood. Consegue 2 kills, 3 kills limpas, 4 kills pro time do Fluxo. Bombear. É Fluxo. Só o Jota tem dinheiro. O time do MIBR, 1, 2 kills pro Jota. Ele joga. 3 kills pro Jota. Dá pra ir. 24 de HP, vai adulto, adulto, Jota, hein? Nossa, o Henrique. Acabou errando o tiro, mas o Jota pega a kill. Henrique finaliza aquele tiro que ele tinha errado. É só o Lucanze. 5 fluxo. Vai chegar a 3. O MIBR. Aí, ó. É, a economia tá... Tá, Henrique. Dificultou. Aí, pra dar um segundo tiro, é difícil. Que isso, é difícil, Henrique. Descomplica. 3x5. Vai plantando a C4. O Turtle dá aquela olhadinha. Sabe que foi plantado ali do outro lado do reator. O Jota consegue aqui no VSM. 5x2. Difícil situação aqui pro Fluxo. Wood. Ele tentou, né? Ganhar esse espaço. Não foi a boa pra ele. Lucanze. Tá de olho. Mata primeiro. Se bobe vai ter que raidar ele. E é o que acontece. Tem que aparecer o Jota. O Turtle e Lux. Deu Lux. Deu melhor pra ele. Felps também conseguiu aqui em cima do BRNZ. Do lado de fora. O Lucanze já tá aí, ó. Vai aparecer. O Exit tava esperando. Ele consegue aqui no Exit. 3x4. A vantagem. Tem até a Aug agora pro Felps, né? Essa Aug de CT tava vomitada. O Jota é muito bom, mano. Porra. A velocidade que ele acha ali. Que os que às vezes poderia complicar. O UD. O UD. O fiscal do UD já vai aí. A loucura. O UD, ele traz clutches importantes, velho. Ele vai descer. Ele vai descer. Aqui cabe. O MIBR embrasou, né? Jogo. Nossa. VSM. O jogo tava aí num 5x2 pro fluxo. O MIBR trouxe pra um 75. Consegue as primeiras kills e não tá, né? Não converteu dois. Exit. O Benigam. Evite. Evite. Virou x1. Existe que é esse round que acabou o jogo. Nossa. 7x6. Mano, o MIBR tem que pedir pausa aqui. Mas só o preju financeiro. Aí, que final, hein? Tá tendo... Que final, pô. Da hora, mano. Da hora. Mano, esse CS aqui, ele é legal, velho. Ó. Henrique. Lembra muito das finais antigas, né, Tigrão? Tipo... Aqueles momentos, né? Que rolam, né? Hum. BR Nissan tá nervoso. Dá pra sentir até um pouco do nervosismo. O Turtle consegue a kill. Olha o Phelps. Olha o Phelps. Ele não viu. Ele não viu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Frajola. Descendo, mano. 3x3. AC4, ó. AC4 tá lá fora ainda, velho. AC4 tá aí, ó. O BR Nissan consegue a kill pra cima do Phelps. O Exit vai chegando, pega de lado, consegue a kill. Salve, Lupas. AC4. Ó. E aí, tá aí. Tinha 23 segundos ali, 20 segundos. Caramba, God Smoke do Henrique, viu? É. Essa aí, do cara de CT fazer pra se proteger, é God, mano. Que isso? Só atropelados. É que... O quê? O quê? O quê? Foi que nem um coelho. Ah, agora cai o Lux. E aí, o protegido, né? Pela Smoke, Henrique, tá ali ainda na calma. E o Lucãozzi, que tinha a ideia de dar o bote, acabou tendo que esperar. Nessa espera, o Lucãozzi tá aí sozinho num 8-6, com cara de 9-6, velho. Olha aí, um do tempo do último mapa da que não passa. MDR, é fluxo, é vapo. Deixa a sua torcida aí, empurre o seu time de coração. O importante aqui pra nós é que o Brasil... Hoje o Brasil perde, mas hoje o Brasil é campeão, né, Tigrão? Porra, não é todo dia, velho. Legal. Legal, velho. Hoje o Brasil é campeão, velho. Felpera já deixa ali a primeira bala. Já caiu Henrique e Jota. O Lucãozzi tá esperando, passa rápido, mas o BRMZ acaba morrendo. Caiu tanto, caiu exit round perfeito. Você engole a granada do outro time e não toma 60 de dano? Olha, que isso, Jota? Meu amigo, cara. Já vai também o VSM. Fica num 5x3. O Jota consegue outra aqui do lado de fora, agora pra cima do Felps. Jota do céu, o que que tá jogando? 14 barra 9, Lucãozzi consegue aqui. O Lucãozzi, do outro lado, se tem um Jota, tem um Lucãozzi. Aí, 18 barra 10. Tem a smoke da janela, em caso de emergência aí, né? Tem que quebrar o vidro. 3x2. O Lucãozzi vai passando a smoke, ó, e vai atrás. Ele veio pra dar o bote. O Exist consegue aqui o pra cima do Lucãozzi. O BRNZ vai girando aí já pro Cat. Lux tá do lado de fora. Tem arma boa até pra ele pegar aí, pelo menos... Tentar chegar em alguma coisa. A bomba tá plantada, tem uma fama, é o que ele faz. Vai sacando, não tem ninguém. Se você olhar ali no mapinha, você vai ver que não tem ninguém. Do time aí do Fluxo, nesse Bombe B. O VSM mata o Turtle, tá debaixo do Cat. Mata o Jota. Ele era, né, o cara cobrindo esse Bombe B. O Exist é o Lurker de dentro. O Henrique já chegou lá no Bombe. O Exist vai ter que trabalhar junto com o Henrique. O Henrique vai ter que plantar a bomba. E o Exist vai ter que pegar duas kills aí, ó. Não pega nenhuma. E aí, sobretudo, pro Jacaré... Momento bem duro. Jacaré já tomou HS. Tá cego. 9 de HP. 10 a 9. É, Tignão. Duro, né? Wood. Acaba errando o segundo tiro. Tire, o BR missão. Henrique leva Wood. Phelps acaba levando o Henrique. Cortado pela P250 Turtle, 1x2. O Mi BR consegue sonhar aqui. O Mi BR conseguiu tirar já três armas. O Exist, ele tá colete dois. Ele tá de AK. Ó. Exist, x1. Exist com 67 de HP. Caralho. Ele vai manter da calma. 20 segundos. Se ele tiver um pouco mais de calma, ele vai ficar sem tempo pra plantar. O Lucão se acreditou no bombear, velho. O Lucão se acreditou nesse bombear. Ah. O Mi BR achou esse round, Tignão. Ah, nois. Phelps. Phelps. O BR Nissan já mata o Phelps. É 3x4. Tem o Lucão se consegue aqui o pra cima do Henrique. Vai, conseguiu. Não abriu. Não abriu. Que isso? O Exist demorou pra abrir. 12x11 aqui. A vaca deitou, Tigrão. Tá deitando. Henrique consegue aqui o Turtle. Consegue também aqui o T3x3. O Wood vai abrindo. Não pode errar. Tomou o bracinho. Toma um pouco de tiro. Ele vai dar repicada. Vai dar repicada. O Lucão se para o plant. Ó. Ó, Lucão se, velho. E aí ele vai ficar fechadinho. Aí ele vai ficar fechadinho. O time deixou o Henrique ir lá plantar. Mas sem cover. Sem tempo. O Mi BR aprontou aqui, velho. O Mi BR aprontou aqui. Primeiro você vai lá pensar a bomba. Que a atitude do Lucão se é da K9 pra pegar a cara descendo o duto aí é bom, viu? Então. Pelo palco esse round. VSM. Cai o VSM. Nossa. Cai o Pelps. Cai o Wood. 3x2. Mas não precisa jogar, Exit. Precisa jogar, Exit. 3x1. Lux vai pra cima. Meu amigo, é drama. 14x12. O Mi BR tá vivo na grande final. 14x14. Eita. Eita. Consegue aqui o VSM. É treinado. Turtle ficou ainda com bastante HP. O Wood vai abrindo. O Wood vai abrindo. Errou o tiro. O Exit finaliza o Wood. 4x3. A vantagem agora é do Mi BR. E aí vão acalmar o round. 4x3. O Lucão se tá no bombe B. Henrique, Turtle, Exit, Jota. 55 segundos. 27º round. Haja, coração. Se bobear aí, não é guarda, Tigrão. Aposto um bombe guarda as três armas. Se pá, é. O Lux ali, eu acho que dropa no próximo. O Lucão também. Eles já apostaram bombear, né? Não, o... O Wood tomou meio com a Molotov ali, que deu uma zoada de... Uma das melhores finais aí desse ano, BR. Tá ligado, velho? Que presente, velho. Que presente. Um dia. Estamos chegando aí a quase 70 mil. É jogo aqui que merecia 100 mil, velho. Um dia vai chegar. Fluxo 14, MIBR 13. Ainda dá tempo de botar, Tigrão? Dá, mano. Tá? Vai lá, sala, celular. Vai chamar sua família, o amigo de Lobby Gamers Club. É um esquenta-major, o Brasileirão Blast. Você aí, velho. Você aí, que tem um amigo, que tem uma amiga. Gosta, Céss. Manda no... Round aí, ó. Mano, o Fluxo, ele guardou as armas e ele não forçou, né? Ele deixou o suficiente para o próximo round. Phelps já pega a primeira kill na Smoke. Tá aí esperando. Olha o jeito dele. Só que aí ele ficou. E nessa picada, o BR Nizan levou a melhor. O Luxo tá colado. Tem três jogadores do time do Fluxo no Bombe B. O Luxo pega uma, duas kills. O Lucão Zitinha também matado o Henrique. Agora é só o Exit. O Fluxo vai chegar no 15º ponto. E o MIBR vai ter dinheiro no próximo round, né? São as trocas aí que estão sendo feitas. O Luxo teve esse... Mano, praticamente esse mapa na mão agora. Se ele toma aquele fregue ali e fica 3x3, é embaçável. Uhum. Cara, o Exit aí é pelo prejuízo, né? Se ele tirar mais uma arma, porque dinheiro os caras vão ter. Eles já estão jogando o round da vida. Tem nem tempo o Exit aqui. É, mas aí ele ainda foi meio que se arriscar na situação de morrer depois do tempo, né? Tem um full total ali. Phelps. Mano, Phelps ama a smoke, né? E a smoke ama o Phelps, velho. E tem uma smoke, tem que ir do Phelps, velho. A Molotov passa ali, ó. Do ladinho. O BRN Zan tá assoprando. Caiu o Jota também. Vai caindo o BRN Zan. Aqui, meus amigos. A vaca vai dormindo. Cai. Três jogadores do MIBR. É só Exit Henrique. É GG. É OT. Tem Tech Nine. Aí o Jacaré troca pra cá. Vai ter que entrar. São 26 segundos. Vai pegar a kill provavelmente em cima do Lux, que não faz ideia, ó. O que tá rolando. O Lux não tá. Olha lá. Pega uma, duas kills. Jacaré. 16 segundos. Cai o Jacaré C4. Também cai junto. Exit. É o clutch zero. Consegue a kill. 9 segundos. Ele tem que plantar direto. Meu amigo, ele foi e acabou. O Fluxo está na Dinamarca. O Fluxo vai representar o Brasil. Ótimo. Vai ganhar uma arena diretamente aí. do Fluxo. A terra do céu. É a terra do céu. É a terra do céu. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti